Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está, olha a carinha dele aqui, só observando, como cachorro gosta de dormir embaixo de carro. Então o Fuscão está à venda, após dois anos com ele resolvi me dispor dele. Está em bom estado, ano 1983, já vivemos boas aventuras, mais, mais, mais. Agora dá uma aquecida no motor dele. Fuscão é para quem gosta. Tiro.